E fala molecada Gerasun Gamer chegando e começando mais um episódio do nosso querido e amado Perebinha Estamos na série A iniciando aí mano, uma vitória e uma derrota até aqui E já estamos preparados para o terceiro jogo que é contra o Flamengo Vencemos o Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil na arena deles Agora é hora de tentar vencer a maior de todas Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa muito like nesse vídeo se você curte o Pereba E comente embaixo mano, o que você acha, qual será o próximo time da carreira do nosso mini monstro ou tigrão Como vocês estão comentando aí embaixo Vamos ir para foto com o Koki de Samurai aí do Ibrahimovic O jogo vem quente, a partida vai ser maneira e vamos lá então Não autoriza o árbitro, Perebinha tem dois gols já no campeonato Aí o Sampaio já tenta disparar, Perebinha pede ela na frente, bola veio nas costas Mas o toque dele foi demais hein, toque de letra Adianta a velocidade nossa, tá crescendo Bola com pimentinha, eu fiquei atrás, esperei, mas ele cruzou O nosso atacante deu uma de zagueiro Perebinha, marcada aí pelo Léo Pereira Distribui, vem bola de novo com o mini monstro Tem passada ali, tem bola, vai fazer, ele não bate Ele tentou dominar essa bola, tá de sacanagem A chance agora é do Flamengo no cruzamento A tentativa do Pires da Mota Início da segunda etapa, o Bruno Henrique já abre o placar pro Flamengo Aí mano, foi aquele ataque, aquele tempo de bobeira da nossa defesa Flamengo aproveitou demais Cruzamento do Rodinei e o BH de cabeça Vai dominando o Pereba Botou na frente, é na velocidade Vamos lá, Perebinha pediu Ele cruzou, olha o gol Ah mano Aí o cara de cabecear pro gol, ele tentou me dar o passe Eu pedi, foi pro cara que cruzou e não que cabeceou E a sobra atacou o Flamengo Trocou o passe ali no Kennedy Ele bate em cima, escanteio pro Flamengo Vem de papo, 1x0 pro Flamengo A gente não conseguiu atacar O time fez muitas ligações diretas E eu vou seguir o que vocês estão pedindo aí desde o último episódio Tentar jogar de meio atacante Vamos pedir aí pro nosso treinador Vamos lá então mano Já que a gente adquiriu a habilidade de meio atacante A bola lá como centroavante não tá chegando O time tem a inteligência artificial da Konami contra Que só dá balão Todo zagueiro volante ao invés de dar um passe rasteiro Eles dão chutão pra cima Vamos pedir aí pra jogar de meio atacante E ver se o treinador vai nos colocar No jogo contra o Fluminense A gente não jogou aí como meio atacante E o time perdeu por 3x1 Já estamos na zona do rebaixamento Agora é aguardar com 75 de over Ver se eles vão deixar a gente jogar aí como meio atacante Deu bom hein Perebinha tá no time contra o Inter E bora ver aí o esquema cara Olhando a escalação do time Perebinha 69 como meio atacante Estamos com a 99 Se ele jogar bem É claro que a gente vai pedir a número 10 Assim que a janela abrir Mas vamos ver com esse overall aí Jogando um pouco mais recuado Pra ver se vai dar certo Jogando aí no Augusto Bauer Pra cima do time Augusto Bauer não tá maluco A gente tá jogando É no nosso estádio Aí pega o Pereba Já sai jogo hein mano Já sai jogo aí como meio atacante A gente tem um cara ali alto Pra ganhar as bolas aéreas E o Perebinha aparecer no ataque Vem pro chute Foi desarmado Lateral ofensivo é pro nosso time Já vamos encostar aqui E pedir esse passe Aí Perebinha Na qualidade nada Vamos dar o toque ali no Pimentinha Pede devolução Bateu na área Perebinha Quase quase a assistência E quem testou foi o novo centroavante do time Ele é alto cara Vai dar certo esse esquema Eu tô acreditando Estamos aqui na barreira A falta é perigosa O Bosquilha mandou na área Não quis bater Perebinha desarma só na bola Vamos lá Nadson Vamos time Vamos Sampaio Tem contra-ataque Tem bola boa hein Pediu o Pereba Já viu o Pimentinha Excelente Bola Bolão 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 Perebinha corre na área Se pingar aqui A gente bate pro gol Defendeu E ela bate no travessão Tá funcionando mano Tá funcionando Sai do impedimento Pereba Pede essa Aí vamos lá Perebinha Vamos lá Perebinha No talento Tobias marcando Perebinha tentou Passear Adiantei demais Tem gol do Internacional Lucas Ramos Aproveita a bola ali Tocada dentro da grande área O vacilo da marcação Deixou ele sozinho Pra bater no canto Tá bom Vamos pedir Vai 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 mano Vai mano Corre Pereba Corre Pereba Cruzamento Do passo Batido Nosso 35 A bola do empate mano Mas vamos ser sinceros Como meia atacante As chances apareceram É que a gente deu muito azar Mas vamos seguir pedindo Pra jogar como meia Com essa outra derrota 18ª posição Só uma vitória até aqui E o resto é só derrotas mano Vamos encarar agora o esporte Lá em Recife Bola tá rolando aí Na ilha do Retiro Pra enfrentarmos o esporte Perebinha segue como meia atacante E a falta que tem o esporte agora É meio gol mano Caprichou o Everton Felipe Toca na barreira A chance do esporte na bola aérea Passa perto demais Ainda o Sampaio tentando Enfiada de bola no Perebinha É agora mano Vai Pereba E esperou o toque Falta nele Malandrão o Perebinha Juizão marcou E a gente pode ter a chance do jogo Olha só A gente deu uma Uma freada ali Depois paramos na frente Do marcador E ele veio igual um trator Escanteio Perebinha tá sozinho mano Se manda mais Razante Mandou alto Perebinha No travessão Incrível Bola sobra Ele pede Vai Rolou Bateu Bateu A direita Termina o jogo Na ilha do retiro Perebinha de cabeça Acerta o travessão E na sobra a gente perde Uma grande chance Partida de agora Contra o Vasco da Gama Seguimos aí como meia atacante Tentando melhorar né mano Tentando criar algumas chances Melhorar o nosso futebol E o do time é claro Perebinha já vem pedindo Aí domina Tentou Já chapelar mano Deu bom hein Deu bom Pelo menos já começa com o pé direito Aí tem passagem do nosso mini monstro Dominou Tocou por cima A bola é top demais Perebinha tá muito bem nos passes Pediu essa Vamos chutar no gol Preparou Espalma o goleiro do Vasco E na sobra eles vão sair pro ataque E o Vasco sai na frente no início do segundo tempo O Dani é o Amorim Na saída de jogo Literalmente Eles vieram e sempre A gente tá tomando gol assim Foi aí no primeiro jogo do episódio de hoje Contra o Flamengo Encosta Vamos lá Passou Passou Bolão do Perebinha Assistência Vamos time O Sampaio empata com o Ronei Jogada ganha ali no meio Perebinha pediu Eu poderia tocar no Diego Cardoso Mas cara Quem apareceu correndo ali foi o nosso ponta esquerda Lançamento pro Perebinha Saiu na cara do goleiro Não tivemos velocidade a tempo pra finalizar Um vacilo da defesa do Vasco Olha só Retomaram a bola Lançaram o Perebinha A gente tava voltando mano De uma jogada anterior Diego Cardoso Tá sozinho ali O Perebinha encosta Tem o nosso ponta Passando também Bola pra ele Vai ganha 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 Rola Rola pra trás Ele bate Faz Gol do Sampaio Ainda bem Que tem o Vasco Viramos o jogo Boa mano O Vasco é nosso freguês Desde a série B O time vai jogando A gente vai vencendo E saindo Tentando pelo menos Sair dessa zona do rebaixamento Atualmente o time é o penúltimo colocado Vem o Perebinha passando Posição legal demais Vai o Pereba Vai Defende o goleiro Já tinha um cara marcando Dois marcando Eu tive que bater desse jeito mesmo Tem mais um ataque aí pro Sampaio O bolão do Perebinha Correu na área Manda na frente Vai 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 Cruzamento Alguém Pra finalizar ela Volta ainda com o nosso atacante Rola mano Rola Demorou Rola agora Agora o Perebinha bate em cima Voltou de novo Vai fazer Não faz E vai acabar Fim de papo Quase quase Terceiro gol Vitória do Sampaio Agora vamos pedir pra gente voltar Jogar de centroavante E ver Ah vamos continuar com o meia atacante Mas uma espécie de um meia Que avança né Joga aí o papel de segundo centroavante Às vezes E às vezes fica mais recuado Alfredo Giacone Já encaramos esse time aí mano Na Copa do Brasil Juventude Agora no Alfredo Giacone Vamos buscar a segunda vitória seguida E quem sabe ter uma esperança nessa série A Tem bola Tem bola pro Sampaio Pereba já vem buscar Vamos lançar Posição mais do que legal Olha a segunda assistência No episódio Não deu bom Mas o Perebinha bloqueia Ainda pressionando o Vitor Mendes Tenta sai jogar Ô corno Por que você não marcou o outro cara Batidaça perigosíssima Passou a direita do Mota Mas antes ele fez uma defesaça no primeiro lance E olha aí o segundo como foi Protegeu Virou Olhou Bateu E o Mota tava nela Na esquerda Tô passando Tô passando irmão Ele tocou pra quem Tá bom Deu certo Deu certo Inversão ali Passe forçado O Sampaio tá pegando toda a segunda bola Lançamento quadrado O Perebinha recupera Rola pra trás Assistência do papai Gol do Sampaio Correia Já que show Segundo tempo Começa com pressão Do Juventude Paulada na trave Pereba ganha Já bota pra Correia E o time do Sampaio Vamos dar opção Na frente com ele Olha o espaço que tem Marcação veio O Perebinha Eu achei que ele ia dar carrinho Cara Ele não deu E o Perebinha Derruba ele Tentando tomar a bola E tomou Foi cartão amarelo Hein Sampaio De novo Perebinha Dominou Ah empurrado né Na cara dura E o juiz não deu O juiz não deu a falta Segue o lance aí Pro Juventude Recupera Ele deu falta aí Ele deu falta Pro Juventude Esse juiz é um ladrão Se fogou Mano Eu vou ficar muito pistola Que teve falta no Pereba Ele não deu E deu uma pro Juventude No lance seguinte E eles empatam o jogo Eles empatam o jogo É brincadeira Eu quero mais Cara Que ladrão Esse juiz Aí vem o Sampaio Esticada no Pereba Ainda tem jogo Mano Vamos lá Rolou pro meio Bate faz Bate fez É do Sampaio Voltamos a ficar na frente Segunda assistência Do Pereba Pro gol do Jackson 2 a 1 Sampaio Correa Valeu mano Nos acréscimos A gente volta A ficar na frente Bom passe mano Mais uma assistência Tá virando garçom Mas cara Não tá dando muito certo Também jogar de meia atacante Como eu imaginava De repente A gente volta A jogar de centroavante Juventude ainda no ataque E vai ter a última bola do jogo Cartão amarelo Pro nosso jogador ali Cruzaram Vai Pereba Vamos pressionar Vamos O time Defendeu Willis Mota Bate ela pra frente Irmão Bate pra frente Fim de jogo 2 a 1 Pra cima do Juventude Ainda bem Cara Com duas vitórias Seguidas O Sampaio Correa Sobe pra Décima Segunda posição Estamos no bolo Valeu demais Essas duas vitórias Ainda bem Que tem o Vasco Pra nos embalar Cara É o nosso grande freguês Nessa série E o Pereba Tá com 75 Joga de meia atacante Joga de centroavante Mas a gente deu até Duas assistências Nesse jogo Mas cara Sei lá hein Eu acho que ele deveria Voltar a ser Centroavante Deixa aí nos comentários A gente ainda vai jogar De meia De centroavante Vamos intercalar Essas duas posições Durante os próximos episódios Até cravarmos realmente Onde ele deverá jogar Tamo junto sempre E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau